Ele perguntou, hoje eu consigo fazer pequenos projetos, porém ainda consulto muito as documentações. Isso é muito ruim? Não é ruim. Não tem problema nenhum consultar a documentação, ela tá lá pra isso, pra te consultar. Mas tu pode também fazer o resumo, né, que eu falei. E é o que eu ia falar também agora. Talvez o resumo, ele ajude muito vocês, porque ele é mais direto ao ponto, né. Às vezes as documentações, elas são bem difíceis e confusas. Às vezes tem documentações muito boas, mas tem documentações que são, às vezes, muito difíceis e confusas. Então, se tu pegar o que tu aprendeu na documentação e transpor isso pro teu próprio resumo, escrevendo da forma que tu entende, isso talvez te ajude bastante e talvez te faça precisar consultar menos a documentação, cada vez menos, até que um dia tu consulte bem pouco, né. Mas tu vai ter que consultar, como a gente falou no começo, até os devs mais experientes, os devs mais sêniores vão lá e consultam a documentação. Não tem problema nenhum. E aí Vamos lá.